De volta já para você saber que parlamentares do PT querem fazer uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 40 anos do MST. O pedido foi protocolado nesta semana e é assinado pelo líder do PT na Casa, o Dair Cunha, de Minas Gerais, e pelos deputados Valmir Assunção, da Bahia, Marcon, do Rio Grande do Sul e João Daniel de Sergipe. Na justificativa, os parlamentares afirmam, abro aspas, a função de um movimento social é organizar o povo e é isso que o MST faz enquanto alternativa econômica de projeto de desenvolvimento alternativo do campo brasileiro, fecho aspas. Vale lembrar que o movimento Pioto foi alvo de uma CPI na Câmara recentemente. Que foi boicotada quando estava chegando justamente a dos momentos mais cruciais para denunciar o movimento por tudo o que ele explora dessas pessoas. Há um depoimento de uma senhora na CPI do MST que deixa muito claro o quanto que as pessoas acabam ficando não só dependentes, elas ficam aprisionadas ao movimento. Ou seja, a lógica de trazer reforma agrária e autonomia a essas pessoas não é isso que o MST produz. O MST, na verdade, faz com que as pessoas fiquem independentes e aprisionadas ao movimento. Quando essas denúncias começaram a crescer naquela CPI, aí houve uma mudança de integrantes, inclusive, se não me engano, com participação de Arthur Lira, houve uma mudança de integrantes da CPI justamente para ela não avançar. E agora quer se homenagear? Não, só esses deputados do PT que estão propondo isso, convenhamos, né? Não tem razão nenhuma. Dá para mostrar a nota de novo? Claro, inclusive faço questão de ler mais uma vez parlamentares do PT. Ah, você quer ver só a nota que foi divulgada? Tá bom. A nota diz o seguinte... Eu quero ligar lá. A função, por favor. É isso que faz. Enquanto alternativa econômica de projeto de desenvolvimento alternativo no campo brasileiro, responsável... Isso aí foi redigido pela Dilma Rousseff, com certeza. Eles não estão dizendo rigorosamente nada, porque eles não entendem nada de campo, não sabem que o MST é uma organização ilegal, ilegal, age de maneira inconstitucional. E olha, eu estava dizendo que o Lula vive no século passado, o MST vive em séculos anteriores, ainda é no tempo do Manifesto Comunista. Eles estão. Então são desinformados, idiotas, idiotas homenageando figuras do passado, sabe? Figuras de museu. Isso tem a menor importância. Ana, em um minutinho, pode ser? Só faltou na nota o tal imperialismo estadunidense, né? É uma nota que cheira naftalina. Agora, deputados do PT querendo homenagear MST, isso aí é redundância ou plionasmo, porque deputados do PT apoiam qualquer movimento terrorista. Eles apoiam o Hamas lá fora e o movimento terrorista MST no Brasil. tudo parte da genética do partido. Se a minha mãe fosse viva, eu lançaria o nome dela para a mulher do ano. Então pode tudo, né? Como disse a Ana. E dá para chamar isso do que, Alexandre Garcia, ainda por cima na Câmara? Que decepção, hein? Pois é, mas eles estão sendo coerentes, né? Porque, afinal, Lula já chamou João Pedro Stedley de o meu general. Agora, a nota revela uma coisa. Tem uma palavrinha ali para conduzir o povo. Qual é o significado de condutor? Quer em italiano? Duce. Quer em alemão? Führer. É isso. Revelador. Música